Fiz o turismo 100 até 90 quilos, tá? Quero convidar ao palco o atleta de número 56, Daniel Júnior Siqueira O atleta de número 57, Lucas de Souza E o atleta de número 58, Wallace Gomes De frente para os árbitros Um quarto de volta para o lado direito, perfil esquerdo para os árbitros Um quarto de volta para o lado direito, de costa para os árbitros Um quarto de volta para o lado direito, de costa para os árbitros Um quarto de volta para o lado direito, de costa para os árbitros Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto